Primeira cidade do Brasil que dá um lixão de presente para os moradores. Eu estou falando de Araguari, a minha querida cidade de Araguari. Desacata o meio ambiente e ainda é transtorno para os moradores. Aqui bem no comercio da Avenida Miguel Assabe Debs, do bairro Independência. Pessoal revoltado, gente que investiu grana aqui, construiu casas boas, são obrigados a conviver com isso daqui. Isso aqui surgiu da noite para o dia, não é, São Elson? Foi, da noite para o dia. Eu estou indignado com o Wesley Lucas e o Gunei Carrijo. Foi os dois que trouxe para aqui, esse lixão aqui. Isso aqui tem um cheiro, um mau cheiro, que ninguém está suportando, ninguém está fazendo as refeições, cheio de criança aqui em volta, todo mundo tem criança, eu fiz uma cirurgia, estou com medo de pegar a infecção. Eu não sei o que está acontecendo com o Wesley Lucas e esse o Gunei Carrijo. Para mim, eu acho que eles estão querendo acabar com a carreira política deles. O Sosanelso está aqui também, não gostou muito da ideia do lixão aqui na porta, né, Sosanelso? Não, não gostei não, porque tem criança, né? Então, está dando até rato isso aqui, ó. Faz uma presepada para vocês. Tudo, aqui é um presente de Natal que está dando para nós. Então, aqui está perigoso, o rapaz está operado há pouco tempo aí, perigoso de pegar a infecção, o que ele está falando aí. Então, isso aqui é uma vergonha. Quero saber o seguinte, o que o meio ambiente, o que o código de postura do município acha disso daqui? O que a população acha, a gente já mostrou aí. O que, o código de postura do município acha disso daqui, a gente já percebeu que faz um conhecimento? O que é isso aqui? O que é isso aqui?